Hello, Aroma Lovers! Aqui é Marielle do Instituto Aromas que Curam e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre por que as terapias holísticas são eficientes. Mas antes, aproveita pra já dar o like aqui no vídeo e ativar o sininho com as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades aqui do nosso canal. Você já deve ter percebido que a busca por terapias naturais tem aumentado bastante nos últimos anos. Isso acontece porque as pessoas estão se dando conta de que só a medicina convencional não basta. E as pessoas vêm percebendo também que as terapias holísticas são eficientes pra tratar o indivíduo como um todo e não apenas por partes isoladas. Sem dúvida, a maneira como a gente tem vivido fez com que a gente fosse se desconectando cada vez mais da terra, da natureza e até de certo modo de nossos corpos. A busca desenfreada por sucesso, aparência e riqueza sem sentido está custando caro pra sociedade. O mundo em desordem, com muita competição, estresse, pressão e correria se tornou esse nosso habitat que não é nada natural, diga-se de passagem. Uma vez que a pessoa entra nessa espiral, parece que não tem saída. Pra que os problemas se resolvam, a opção sempre gira em torno de encapsular a solução. E o que eu quero dizer com encapsular a solução? Quer dizer criar remédios cada vez mais fortes pra combater os males que precisam ser curados de outros modos. Em outras palavras, nós criamos um mundo com um nível de estresse e ansiedade muito alto. E agora, pra resolver, nós optamos por tomar remédios que só controlam os nossos sintomas, mas que nunca nos curam de verdade. Na contramão da cesteira, as terapias holísticas mostram estar num caminho seguro e eficaz pra lidar com problemas sérios do dia a dia das pessoas. Pra que fique bem claro aqui, a terapia holística deriva do princípio grego do holismo. Esse princípio crê que qualquer problema deve ser tratado como um todo e não de modo isolado. Desse modo, a terapia holística busca ver o homem como um ser integral e total. Nesse sentido, há uma busca constante pelo equilíbrio das várias energias que nos fazem sujeitos. Emocional, mental, espiritual, física e social. E o terapeuta holístico pode ajudar na cura de diversos males. Como por exemplo, ansiedade, depressão, estresse, medo, insônia, entre outros problemas do dia a dia. Depois que o terapeuta identifica as causas, ele atua de modo a curar a pessoa pra sempre. E pra fazer isso, cada terapeuta tem um tipo de abordagem. Mas, em geral, as mais comuns são. Reiki, florais, acupuntura, barras de axis, aromaterapia e yoga, entre outras técnicas. Então assim, a gente pode entender que o tratamento holístico é feito por um conjunto de técnicas de várias vertentes. E apesar disso, o seu objetivo sempre é de trazer a cura do ser por completo. Em princípio, a gente sabe que a medicina convencional que está presente nos grandes centros de saúde evoluiu muito. Mas, ela falha quando trata apenas dos sintomas das pessoas e não considera as causas do problema. Já a terapia holística, ela oferece uma visão completa do ser humano. Como a origem grega do seu nome já nos diz, holos é aquilo que é inteiro, que é total. Portanto, esse tipo de terapia pode olhar pro corpo como a soma da emoção com o sensível, o físico e o mental. E a partir da análise de todos esses aspectos, encontrar a origem dos males das pessoas. Também é possível, com as terapias holísticas, ajudar as pessoas no processo de cura de doenças, como o câncer. Pois pode ajudar o doente a se reencontrar depois de um processo de muita dor. Mas antes que você pense que a terapia holística e a medicina tradicional são adversárias, eu já quero te dizer que não. Elas podem sim se completar e não se excluir. Aliás, a terapia holística não usa nenhum termo médico pra que não haja confusão entre as duas áreas. Em resumo então, dá pra dizer que as terapias holísticas elas são eficientes mesmo, porque elas consideram que cada ser humano é um universo. E por isso precisa ter um tratamento individual. Ou seja, merece estar em um processo de descoberta e investigação própria. É único. Essa forma de encarar o sujeito ajuda a garantir que a terapia holística tenha muito sucesso. Mas não é só isso. Por serem métodos naturais que combinam diversas vertentes, as terapias sempre funcionam. E eu posso te garantir isso porque além de estarem cuidando dos sintomas que geram ansiedade e depressão, por exemplo, elas também combatem as causas desses problemas. Algo que está muito mais enraizado. Então, em outras palavras, ela investiga toda a vida do cliente em busca da raiz dos problemas. Ou melhor, onde está o início da cura? Essa maneira de agir é o que nos dá a certeza de que as terapias holísticas funcionam. E outro ponto que precisa estar em destaque é o fato de que essa abordagem busca se conectar com o interior de cada um. Com isso, o terapeuta consegue entender quais energias positivas e negativas fazem parte da vida desse sujeito. E a partir dessa percepção, o terapeuta pode criar uma forma de tratar o problema que promova esse equilíbrio global do cliente. Oiê! Dá licença rapidinho que eu tenho um pequeno aviso aqui pra você. Eu só quero te avisar que eu tenho um curso completo de aromaterapia com mais de 90 aulas online, onde você vai aprender tudo sobre aromaterapia de forma descomplicada. Então, depois que você ver esse vídeo aqui, clica no link que vai estar aqui abaixo pra você conhecer o curso. Agora, vamos voltar ao que a gente estava falando. E vale lembrar também que esse equilíbrio é alcançado com o processo de autodescoberta do indivíduo. E em meio a tudo isso, o terapeuta vai estimular o corpo, a mente, o espírito e o emocional do seu paciente. E hoje nós já temos até pesquisas e estudos clínicos que apontam as terapias naturais como boas opções aos pacientes. A própria Unvisa já recomenda esse tipo de abordagem em pacientes que precisam apenas de cuidados paliativos, pois a sua condição já é irreversível. Em decisão inédita, a agência autorizou terapeutas holísticos a promoverem seus cuidados nesse tipo de paciente. E por fim, também vale lembrar que a pessoa que está buscando uma terapia holística, ela precisa estar disposta. Ou seja, ela precisa querer, mas não só a cura, mas ela também precisa acreditar nos ideais dessas técnicas. De nada adianta procurar ajuda se não houver o desejo de participar de modo ativo da terapia. Então, para ter um resultado com a terapia, a gente precisa unir alguns fatores como disposição para mudança em cura, estar aberto para contar sobre o seu lado mais particular para outra pessoa, desejo para fazer com que a cura aconteça e, por fim, precisa encontrar a técnica que mais combina com você. E antes de mais nada, a gente precisa lembrar que o nosso corpo é um organismo interligado. Então, quando uma coisa não vai bem, é bem provável que outras coisas também fiquem ruins. Se a sua energia emocional precisa de ajuda, então a terapia deve buscar um jeito de tratar não somente esse ponto. Ela precisa ser completa e analisar o seu lado físico, espiritual e mental em conjunto. É só desse modo que você vai poder encontrar o seu caminho de cura. Enfim, quando a terapia consegue tratar do seu problema dentro do seu contexto, aí ela terá resultados. E só para citar aqui alguns resultados que nós podemos ter com as terapias holísticas. Aumento do foco melhora a qualidade do seu sono, eliminação das mágoas, aumento da produtividade, melhora da autoconfiança, mais determinação, maior controle sobre a sua vida, sensação real e verdadeira de uma vida plena e saudável. E aí, ainda resta alguma dúvida de que as terapias holísticas são eficientes e funcionam? E como eu já disse, elas realmente funcionam porque elas têm o poder de alcançar cada pessoa de modo individual. Ou seja, ninguém é colocado dentro de uma grande caixa em que são atribuídos sintomas e curas de modo genérico. Muito pelo contrário, a terapia holística preza pelo que é individual da pessoa. Nesse sentido, cada cliente será ouvido para que juntos, terapeuta e paciente encontrem não apenas os sintomas, mas também uma cura que seja eficaz. Esse modo de atuação particular coloca o ser humano em primeiro lugar e garante que as terapias holísticas funcionem. E ao procurar por tratamentos holísticos, sempre escolha quem usa os métodos que você confia no que você está disposto a encarar. E além disso, por mais que a terapia não tenha regulamentação, ela é sim reconhecida como uma ocupação aqui no Brasil. Portanto, ao procurar por um profissional da área, prefira aqueles que já fizeram algum curso de terapeuta holístico antes, ok? E se você gostou tanto do assunto e você quer se aprofundar mais ainda e fazer uma formação em terapias holísticas de cura energética, clique no link aqui abaixo desse vídeo para você se cadastrar na lista de espera da nossa formação. Espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre as terapias holísticas. Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo! Um abraço e até o próximo vídeo! Tchau!